Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de Among Us pra vocês, dessa vez com dois impostores na sala Isso mesmo, ah, dessa vez o personagem tá normal, né? Porque aquela hora aí tá mó doidão, velho, tá malhudo Então galera, bem-vindos a esse vídeo aqui Eu tava falando mais baixo, velho, que tá de manhã, mas eu não tô nem aí, vou voltar a falar alto, velho É o seguinte, galera, eu tô jogando Among Us porque o joguinho aqui é muito divertido É pra dar risada, é pra sorrir, é pra ser feliz Eu não tô entendendo, não tá funcionando pra mim essa task Eu sei lá, eu vou pesquisar o porquê que tá acontecendo isso Foi lento demais Eu até agora não consegui ser impostor, cara Sempre ia de impostor, agora eu não tô indo nem uma vez Alguma coisa aí não está certa Ó, eu joguei o lixo lá fora, você viu que da hora? Oxi, já morreu, já morreu Mas já? Copa na elétrica e o... Ué Ah cara, não, não... Infelizmente dei skip porque ninguém toma uma conclusão Ainda tem dois impostores aí Então tem que tomar cuidado, né? Vamos com tudo, vamos com tudo Corre, chuchuchuchuchuchu Olé, olé Tem uma seta pra cá O que que é isso aqui? Ah, mas é o mesmo Não vai dar certo Ah não, esse aqui vai Ah, tem uma aqui pra fazer Esse aqui é qual mesmo? Ah, essa aqui é essa Ah não, eu morri É meu corpinho Caramba, maldito velho Eu nem vi quem matou, esqueci Os malucos tão meio loucos aqui Não tô entendendo nada Que tá acontecendo nesse jogo aqui Eu vou botar no Ronaldinho Gaúcho Ah, os caras desconectou Era o branco e o amarelo Não acredito Mas tá bom Rendeu um gameplayzinho É nóis Valeu galera Deixa o like aí Se curtiu o vídeo E se inscreva no canal E É nóis